Música Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Que estou quase a desanudar Olha, filho, tu já leste a minha história Que eu deixei o trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua, central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram Uma lança afiada me transpassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nessa hora Os meus amigos me desprezaram Até Pedro por três vezes me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não aguentei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro filho de Deus